Vamos voltar à política, vamos falar do vice-presidente da República General, Hamilton Mourão. Para quem não sabe, ele está nos Estados Unidos participando de palestras, fazendo reuniões políticas. Ontem, por exemplo, ele participou de palestras e reuniões. O Mourão encontrou-se com o vice-presidente Mike Pence. Mas o que eu quero destacar aqui do Morning Show é uma resposta dele, a um estudante de Harvard, que viralizou ontem. Vamos conferir a pergunta e a resposta. O palco do episódio foi, como a gente disse ontem, o evento Brasil Conference. Solta aí, Murilo, por favor. A gente tem agora um aluno de PHD, o Fernando Bizarro, que é aluno de PHD de Ciência Política aqui em Harvard, da Harvard Kennedy School, que perguntará um pouco sobre o desempenho dos militares na política e essas mudanças que vamos observando nos últimos anos. Obrigado. Bom dia, vice-presidente. A percepção de que governar não era tarefa para as Forças Armadas foi uma das razões pelas quais os militares devolveram o poder para os civis em 1985. A historiografia da ditadura militar, por exemplo, demonstra que essa percepção motivou líderes, como o general Geisel, a iniciar a transição de volta para a democracia para preservar a unidade e a legitimidade das Forças Armadas, enquanto instituições do Estado brasileiro. 35 anos depois, o senhor é um general, é vice-presidente, as generais como ministros, e as Forças Armadas parecem estar fortemente vinculadas a esse governo. Por que as coisas seriam diferentes dessa vez? O senhor não teme que a Associação das Forças Armadas, que são uma instituição permanente do Estado brasileiro, com um governo que é necessariamente temporário, ela pode corroer a legitimidade e a unidade das forças? Ou seja, para colocar a pergunta de uma forma diferente, por que a lição que o general Geisel aprendeu não se aplica ao senhor? Bom, vamos olhar o seguinte, o general Geisel não foi eleito, eu fui. Aê, moro! É isso aí. Pô, vacionado, hein? Ele fez só isso. Ele durou. Ele ficou satisfeito, a cara é de satisfeita dele. Digado, você conhece um pouquinho de judô? Judô, sim. Então, o Morão, ele deu um ipom aí em cinco segundos. Se fosse videogame, seria um fatality, né? Flawless win. Eu acho que, pô, não deu nem para esse PHD aí anotar a placa do caminhão que tratorou ele. Aliás, qual que é o nome do... Bizarro? Faz sentido. Ó, aqui é o seguinte, são duas possibilidades. Eu gostei da resposta do Morão. Acho que ele foi muito... Teve uma presença de espírito grande ali. Mas a pergunta em si, se você colocar a questão, que eu acho que é o que o cidadão queria tirar dele, é que é relacionada ao fato histórico que ele relaciona lá, que ele faz a exposição do Geisel, né? A questão do Ernesto Geisel, né? De dizer que as Forças Armadas não queriam governar, enfim. E também, da ala militar do governo, a inteligência do Exército hoje, que compõe alguns, que compõem o governo do Jair Bolsonaro, se incomodaram e já mostraram incômodo em vários momentos dessa situação, né? Me lembro aqui, a gente falava da polêmica gerada em torno da decisão de se comemorar, mesmo que em Intramuros, o 34, o 30 de... 31. O 31 de março, né? Então tem um incômodo desse. Será que não estava incutido na pergunta? E claro que ele deu uma bela invertida, o Hamilton Morão, mas a questão colocada eu acho pertinente. É, porque o ponto é o seguinte, aqui eu vejo duas possibilidades, certo? Então, ou a gente tem um paralogismo, né? E aí você pegar, para no grego é desvio, né? E logismo é raciocínio. Então, desvio de raciocínio é um raciocínio falso que se estabelece involuntariamente, aí pensando aí nas boas intenções do aluno de PHD, no bizarro. Ou você tem um sofisma mesmo, né? Uma simulação de lógica para produzir a ilusão de verdade, ou seja, tem a intenção de ludibriar. E por que eu falo isso? Porque a premissa, a base do raciocínio, onde ele se assenta, está completamente equivocado. O ponto de partida da pergunta é muito equivocado. Porque a democracia, ela é fundada na vontade popular. E a legitimidade do Morão, obviamente, vem em decorrência do voto. Por certo. É, a gente tem hoje em dia no Brasil um governo civil com egressos do militarismo, certo? Mas não se trata de um governo militar, como era no caso do regime militar, o período de 64 a 85. Então, de certa forma, o que o aluno de PHD sugere é que um ex-militar não tem lugar de fala na democracia brasileira. O que é um grande equívoco, né? Todos são iguais perante a lei. Então, esse é outro fundamento basilar aí do Estado Democrático de Direito. E por isso que esse pão foi delicioso aí para quem aprecia a boa democracia. O que é um grande equívoco?